O PT é um projeto de 1989, Fernando Henrique Cardoso e agora Temer. É o encontro dos dois para fazer a maldade. É o PSDB e o PMDB para fazer a maldade da classe trabalhadora. E dizer aqui que é um avanço que gera emprego, terceirizar, quarteirizar, quinteirizar, sextarizar. É um absurdo, senhor presidente. O PT vota sim pela quebra de interstício e o PT vota não na terceirização. Porque entende que a terceirização não traz benefício nenhum para a classe trabalhadora. Não emprega mais gente, não gera renda. Gera renda sim para a classe empresarial, para os donos das empresas que vão terceirizar a mão de obra do trabalhador. Vender a mão de obra do trabalhador para ter o lucro sobre a força do trabalho do trabalhador brasileiro. que já anda tão sacrificado neste país, senhor presidente.